Bom dia a todos, aqui é a Mila. Hoje nós vamos aprender a fazer esse bracelete com cristais e pérolas. Vocês podem usar rondela ao invés de bicones ou pode fazer ele todo com pérolas. Ele é muito fácil de fazer, fazemos em etapas e depois colocamos todas as partes juntas. Eu usei um box com fecho e eu acho que ele ficou um bracelete muito bonito. E pra mim não tem festa pra eu usar, eu uso. Se vão na festa, se não vou, também uso. Mas ele é fácil de fazer, não é difícil. Pérolas de 4 milímetros, bicones de 4 milímetros. E vamos lá para o nosso tutorial de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixe o joinha de vocês, se inscrevam no canal. Depois assim o canal cresce e eu farei muitos outros vídeos a vocês. Certo? Então, vamos lá para a lista de materiais. Eu usei pérolas de 4 milímetros. 3 milímetros, não, 3 milímetros, sorry, 3 milímetros, bicone de 4 milímetros e miçangas de número 11. Não tem muito material pra usar. Ele é fácil de fazer. Vocês se cuidem um pouco quando fazemos a volta, para que ele fique quadradinho. Então, vocês prestem bem atenção nessa parte e nessa parte de baixo. Assim. Porque ele tem que ficar um quadradinho. Certo? Eu usei um box como fecho. Assim. Vocês podem usar o fecho que vocês gostam. Certo? Nós vamos precisar de linha. Eu usei a Fireline. Eu não uso aquela própria para joalheria, porque eu acho que essa aqui é mais forte. Vamos precisar de agulha. Agulha de número 10. Vamos precisar de um isqueiro. Uma tesoura. Ou um queimador de linhas. O que mais vamos precisar? O fecho, como eu falei, é opcional. Vocês usam aquele que vocês mais gostam. Certo? Eu acho que está tudo aqui. E como eu disse anteriormente também... Ai, tem um pelinho de gato aqui. Como eu disse anteriormente, vocês podem usar rondelo ou até mesmo pérolas ao invés de bicone. Certo? Esse é um bicone... É bicone chinês. E a pérola também é de vidro, mas é chinesa. Ok? Então, vamos para o tutorial de hoje. Espero que vocês gostem. E vamos lá, então. Aqui, damos o início com uma pérola, um bicone e duas pérolas. Levamos até o final da linha. E aqui eu vou dar dois knots. Esse ponto eu não sei o nome em português, mas em inglês, é right angle wave. Essa pontinha eu corto. E aqui vai ficar esse meio círculo, meio triângulo. Aqui eu aperto bem. Ficará assim. Lembrando que o cristal sempre fica na parte de cima. Aqui, como é a primeira, nós vamos passar por toda a volta. Dessa forma. Cadê o buraquinho? Está aqui. Pois assim, reforçamos. Passo novamente pela pérola e saio nessa pérola de cima. Como eu saí por esse lado, eu começo com o cristal e duas pérolas. Assim. A linha está aqui, eu vou entrar pelo lado oposto da pérola. Assim. Puxo. Entro no cristal, na pérola. E como saímos aqui por baixo, eu pego duas pérolas e um cristal. Como eu saí por baixo, eu vou entrar aqui por cima. E isso faremos quatro vezes. Volto pela pérola e volto por essa outra pérola. E faço mais uma vez. Como a linha saiu por cima, eu vou pegar um cristal e duas pérolas. E entro aqui por baixo. Ficará assim. Sempre um conjunto de quatro. Eu desço pelo cristal. Pela pérola. Assim. Dessa forma. Demos a volta toda e temos que sair com a linha aqui. Nessa pérola. Pois aqui, nós vamos fazer a outra parte do quadrado e depois vamos descer novamente. Então, aqui é um pouco diferente. Aqui nós vamos pegar um cristal. E duas pérolas. Como eu tenho que entrar aqui, mas vejam bem, eu não saí por aqui, saí nessa de cá. E vou entrar aqui pelo lado oposto. Pois assim, vamos fazer a volta. Agora, eu tenho que fazer essa parte de quatro novamente. Mas, primeiramente, eu vou passar pelas pérolas e pelo cristal novamente, para que reforce. E saio na pérola, dessa forma, assim. Então, agora, vamos fazer a curva do lado de cá, vai ser um pouco diferente também. Então, é a única vez que ficará um pouco diferente. Então, aqui pegamos uma pérola, um cristal e uma pérola. Somente aqui será diferente. Saí aqui e entro pelo lado oposto. Aí, vocês percebem que o cristal veio aqui, pois nós vamos descer, certo? Formando um quadrado. Então, eu vou entrar na pérola. Assim. No cristal e descendo aqui, nessa pérola novamente. Assim. E aqui, continuamos da mesma forma que fizemos aqui. Então, eu tenho que pegar duas pérolas. E um cristal. Saímos aqui por baixo e eu entro pelo lado oposto. Assim. Veja que ele tem que formar o quadrado. Entro pela pérola. Vou tentar não mexer muito as mãos para que vocês entendam. Subo. E aqui, fazemos da mesma forma que foi feito aqui, do outro lado. Então, eu tenho que pegar. Como a linha saiu aqui, eu pego um cristal e duas pérolas. Uma e duas pérolas. E entro aqui, a linha saiu aqui, eu entro pelo lado oposto. Puxo. Assim. Vou passar pelo cristal. Vejam que aqui eu já tenho três. Ela tá um pouco torta, mas depois se ajeita. Eu tenho que fazer mais uma. Então, eu desço pela pérola. Dessa forma. Duas pérolas e um cristal. Saímos aqui por baixo. Desço pelo lado oposto. Dessa forma. Veja que aqui já temos o meio quadrado, vamos assim dizer. Dessa forma. Então, aqui, saímos dessa pérola. Eu vou ter que entrar nessa de cá. Então, eu subo aqui. Assim. Dou uma boa puxadinha para que a linha não fique aparecendo. Veja, eu saí aqui. Agora, eu coloco um cristal. E vou entrar nessa de cá. Assim. A linha saiu aqui, eu entro aqui. Puxo. Assim. Vou girar. Pego uma pérola. Veja aqui. Eu saí aqui, eu vou entrar nessa de cá. E subo aqui. E puxo. Eu vou dar uma volta mais em todas essas beads. Ou seja, no cristal, na pérola, para reforçar. Na outra pérola, que está aqui no meio. Assim. E subo aqui. Assim, podemos reforçar. Eu vou voltar novamente nessa pérola. Então, eu tenho que passar pelo cristal. Pelo, pela pérola, sempre seguindo a linha. E essa pérola que está aqui no centro. E puxo. Agora, vamos colocar as beads de número 11. Então, eu pego uma miçanga. Veja, ele tem que ser quadradinho. Então, vocês não entram aqui e nem nessa. Vamos entrar diretamente aqui. Porque vamos ter que ter uma, duas, três. Uma, duas e três. Então, eu entro aqui. Puxo. Mais uma de número 11. Entro aqui na de baixo. Puxo. Mais uma. Não entro nessa de cá. Entro nessa que está aqui. Então, eu entro aqui. Puxo. E isso, faremos a volta toda. E terminamos aqui nessa pérola que está no centro. Entramos somente na pérola. Assim. Veja que saímos aqui. Temos seis miçangas. Três desse lado e três desse. Aqui, vamos pegar duas miçangas, um cristal. E duas miçangas. Eu saí dessa pérola, vou entrar nessa de cá. Aqui. Dessa forma. Puxo. Puxo. Acerto ela no centro. Mais duas miçangas. Passo pelo mesmo cristal. Assim. E aqui, mais duas miçangas. E volto pela pérola que está aqui no centro. Assim. Dessa forma. Aqui, vamos seguir a linha. Eu vou passar por essa pérola. E essa pérola que está aqui acima. E aqui, também, coloco as miçangas. Entre a pérola e entre os cristais. Faço a volta toda. A volta toda. Assim. Faço toda essa voltinha até chegar aqui. Vou colocar a última. Entro na pérola e saio na miçanga. Que está aqui na pontinha. Agora, eu vou tirar essas pérolas. Depois, vamos trabalhar somente com as miçangas. Saímos aqui. E aqui, eu coloco três bits. Vamos fazer um pequeno pico em cada... Em cada canto. Eu saí aqui, vou entrar aqui por todas elas. Assim. E saio aqui na ponta. Faço um pico. Com três miçangas. Faço aqui por todas elas também. Assim. Sempre acertando, para que ele fique bem certinho. Mais três miçangas. Entro aqui. E já passo por todos os cristais que aqui estão. Assim. E aqui, eu faço mais um pico. Três miçangas. Três miçangas. E entro aqui. Já passo por todas elas também. Até sair daqui. Pois assim, reforça. Entro pela miçanga. Assim. Sempre passe uma por vez. E saio aqui nessa da pontinha. Certo? Então, vocês vão ter que fazer esses conjuntos no tamanho ideal do pulso de vocês. Ela fica assim. E agora, eu vou explicar para vocês como colocar. Certo? Veja que aqui eu tenho um outro. Que não tem o pico. Então, como fazemos? Fazemos o primeiro com pico. O segundo, sem. Pois nós vamos juntar dessa forma. Eu saí com a agulha aqui por baixo da linha. E eu vou usar essa miçanga do lado de cá. Para colocá-los juntos. Certo? Então, faremos isso. Aqui eu pego mais uma miçanga de número 11. E entro nesse que está aqui na pontinha de cima. Assim. Puxo. Ele vem junto. Pego mais uma. Entro nessa miçanga que aqui está. Vou voltar por elas. Então, eu entro aqui. Sempre fazendo uma por vez. Pois assim, sai um trabalho mais bonito. Assim. Vou entrar nessa de cá. Assim. E aqui, eu venho por cima e passo por todas elas até sair aqui na de baixo. Sempre cuidado para não enroscar. Assim. Certo? Ela ficará dessa forma. E aqui, faremos o mesmo. passo pela primeira. Entro aqui. Aqui está no meio. Uma miçanga. E entro aqui. Puxo. Dessa forma. Mais uma miçanga. E volto. Veja que aqui havíamos colocado. E volto aqui pelo lado oposto. Assim. Entro aqui. Sempre uma por vez, para que ela fique bem certa. Entro aqui. Dessa forma. Vou entrar. E um bicone e uma miçanga. Entro aqui. Vou dar dois notes. Veja que eu dou um note entre a miçanga e o cristal. Dou mais um note. Cuidado ao apertar, porque o cristal costuma cortar. Passo aqui por mais algumas. Puxo. Para esconder o note dentro do cristal. Aqui eu corto. E vou queimar essa pontinha. Então, ficará assim. Vocês vão fazer, acho que em torno de sete ou oito. Dependendo do tamanho do curso de vocês. Então, vocês farão o próximo. Com os picos. Para poder colocar aqui. Eu também vou terminar o meu. E volto em seguida com vocês. Aqui eu já terminei o bracelete. Ele ficou assim. A parte de trás. O fecho eu não coloquei no vídeo, pois o fecho cada um de nós fazemos diferente. Então, fica ao gosto de vocês. Eu usei esse box. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o joinha de vocês. E se inscreverem no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.